Neste vídeo, um enorme sucuri entra no rio e não vê o jacaré. As sucuris entram nos rios principalmente para caçar e para acessar um habitat diferente. Os rios fornecem um ecossistema diversificado com fontes abundantes de alimentos, como peixes, aves e outros animais aquáticos. O jacaré se aproxima constantemente da cobra. A serpente não percebe a presença do perigo. O jacaré é um predador de emboscada habilidoso. Eles costumam ficar imóveis na água, principalmente submersos apenas com os olhos e as narinas acima da superfície, tornando-os difíceis de detectar. Esse comportamento furtivo permite que eles surpreendam e capturem suas presas com eficiência. Em uma tentativa desesperada de escapar das garras, o jacaré é a cobra forte. Em alguns casos, quando o jacaré detecta uma anaconda em seu território durante um encontro casual, se o jacaré conseguir capturar bem a anaconda, pode ser difícil para a cobra se libertar devido à força absoluta do jacaré. No entanto, a anaconda não é indefesa. Ela pode tentar usar suas habilidades de enrolamento e constrição para resistir e dominar o jacaré. Mas o sucesso em tais encontros depende muito do tamanho e da força de cada animal e do elemento surpresa. A determinada serpente consegue fugir de seu predador. Comenta aí, você estava torcendo para quem nessa batalha animal?